As vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Oh, saudade Deixa cair sua boneca E aí